Bonjour, ça va? Meu nome é Thiago, eu tenho 20 anos, eu estou fazendo intercâmbio de 6 meses aqui em Paris. No meu caso, eu queria ir para o intercâmbio sabendo falar muito bem o francês. E atualmente aqui, eu só praticamente falo francês, eu não preciso dar ajuda de outras línguas, como por exemplo o inglês. Eu sei me virar super bem se falar tudo de necessário, tudo de essencial e um pouquinho mais. E se não fosse por as aulas da Elisa, eu nunca teria conseguido isso. Realmente ela foca nas necessidades de cada aluno, se é saber escrever, se é falar, se é entender. Acho que realmente ela foca e dá a principal atenção nisso. E se não fosse por isso, eu estaria completamente perdido aqui na França. Arrevoar!